Hoje é dia de render homenagens a quem sempre deixou um legado de transformação e também desenvolvimento aos brasileiros e amigos do entorno. Afinal, são 62 anos contribuindo, zelando e fiscalizando as vias que nos unem e integram ao resto do país, transformando continuamente a vida de muitas pessoas. Eu estou falando é do DR, que está em festa. Vitor Gomes traz os detalhes para a gente. Clima de festa junina, comidas típicas, integração entre as pessoas e alegria em comemorar os 62 anos do Departamento de Estradas de Rodagem, o DR. A gente tem feito pequenas obras, obras de caminho de escola, que você vê uma criança que antes tinha problema até de saúde por estar estudando em terra e hoje chega no asfalto, chega no conforto. as suas escolas, isso é muito gratificante. Fizemos até estacionamento de hospitais nesse momento de crise que a cidade tanto precisou do apoio. O DR saiu sim das nossas rodovias e entrou fazendo, por exemplo, estacionamento do Agarram. Mas não esqueceu a sua tradição, que é construir estradas, é fiscalizar, é operar estradas. Isso o nosso servidor sabe fazer muito bem, as nossas contratadas fazem muito bem, com muita mais tempo. Com a presença de diversas autoridades do Distrito Federal, o evento contou com a participação do governador Ibanez Rocha. Nós estamos passando por um grande processo de reformulação da infraestrutura da nossa cidade e sem o DR muito do que está acontecendo, ou quase tudo o que está acontecendo, seria impossível. São diversos viadutos que estão sendo feitos na cidade, como é o caso aqui de Sobradinho, Recanto das Emas, Itapuã, Paranuá, várias obras de duplicação, como é o caso da DF 140, DF 250. São diversas obras na cidade, tanto pequenas obras quanto grandes obras de infraestrutura que estão sendo feitas. Foram entregues medalhas a diversos servidores pelos serviços prestados ao departamento e ao Distrito Federal. Eu faço parte da geração de 91, sou concursado, portanto estou na casa há 31 anos e é motivo de grande honra e satisfação ser reconhecido e ser lembrado, né? É um fruto de um trabalho coletivo, né? Essa grande família do DR. Além de toda a festa e comemoração, o DR investe na conscientização e educação das pessoas. Por isso, vai ter programação especial para toda a família, aqui na Trânsito Holândia, a escola de trânsito do órgão. Nós vamos estar com o teatro às 13h30, depois disso passeio no carrinho, atividades para as crianças, com tótens, quebra-cabeça e com os adultos nós vamos estar com óculos que simulam embriaguez. Legenda Adriana Zanotto